A dica de hoje vai chamar a sua atenção pela embalagem que é bem diferente e pela fragrância que é poderosa, maravilhosa e chama a atenção. Então, antes de falar tudo a respeito, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, esse perfume foi lançado no ano de 2022, ou seja, bem recente e entre várias notas ele tem tuberosa, jasmin, flor de laranjeira, ele tem mandarina, ele tem raspas de limão, ele tem framboesa, ambroxan, almiscar, ele também tem notas amadeiradas, olha que maravilha. E hoje quem está na Berlinda é um perfume árabe da marca Afinan, Historic Dorian, esse é um eau de parfum de 100ml. Eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar se ele é similar ou é inspirado em algum importado. E até a gravação e divulgação desse vídeo, eu não me lembro de nenhum no qual ele seja inspirado, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui o frasco que também é diferentão, é como se fosse um pilar de um templo grego, eu achei super bonito, gente. Essas embalagens de perfumes árabes são a coisa mais linda. Tem uns que são exagerados, que eu acho brega, mas esse daqui eu achei bem bonito, tá gente? Bem bonito mesmo. Deixa eu abrir aqui pra mostrar a tampa pra vocês, tirar a tampa e mostrar o borrifador, que é maravilhoso. Ele é, ó, ele sai nuvem. É aquele que, ó, espalha muito bem o produto sem desperdiçar o perfume. Maravilhoso, né? Agora, o que falar desse bonitinho? Puro e simplesmente, ele é um perfume para quem ama florais, florais brancos. Nesse caso, a tuberosa, que poderia roubar a cena, ela está muito bem equilibrada juntamente com o jasmin. O jasmin se entrelaça com a tuberosa, deixando o floral branco muito bem equilibrado, onde a nota de tuberosa não se destaca, porém, aparece. Mas ele também é super fresco, meio cítrico, tem um toque de framboesa muito discreta e um toque amadeirado também. Só que essa framboesa, além de discreta, ela traz uma doçura pra fragrância. Então essa doçura se entrelaça com o jasmin, com a tuberosa e com esse toque levemente amadeirado, deixando o perfume usável em qualquer ocasião, mas seja, né, mais discreto com ele durante o dia. Senão ele pode incomodar, mas à noite pode esquecer o dedo no borrifador e ser feliz. O tempo dele de fixação na minha pele foi mais de 10 horas, com projeção de quase 2 horas. É um perfume que fixa bem, projeta bem, é uma delícia, é um floral branco amadeirado, cítrico, delicioso para quem gosta da proposta, tá bom? Tá, e onde você comprou? Gente, eu comprei com a Karina, lá dos importados da K. Então eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, ou seja, no Instagram. E caso você tenha interesse nesse ou em outros perfumes, basta entrar em contato com ela, que ela vai atender vocês muitíssimo bem, tá bom? Então esse bonitinho Storic Doria é um perfume floral, lá dos Emirados Árabes, com boa fixação, boa projeção e que chama a atenção. Então é isso, eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.